As pessoas me perguntam por que que eu estou declarando meu voto para o Magione depois de tê-lo criticado. É uma questão de comparação. Eu não quero o Ribeirão Preto jogado nas mãos de quem nunca trabalhou para que a cidade corra uma aventura. Mas também não quero uma volta ao passado. Quem já foi, já fez, perdeu a vez. Agora é hora de consciência. Eu voto no Magione porque estou consciente de que ele é o melhor para o Ribeirão Preto. Magione, prefeito da parceria.